Tem sempre um novo lugar, algo novo para ver Coisas que não imaginava, algum lugar pra ir Só não esqueça dos velhos amigos, vermelhos, verdes, azuis Pra cada coisa conhecida, outra nova vai surgir Pode ver o Fred destemido na costa da montanha Ou visitar a ponte Sodor no nosso desfiladeiro E ver uma nova aventura com Jeremy o Chaco Veja só como ele voo jamais vai esquecer Tem sempre um novo lugar, algo novo para ver Coisas que não imaginava, algum lugar pra ir Só não esqueça dos velhos amigos, vermelhos, verdes, azuis Pra cada coisa conhecida, outra nova vai surgir O Neville vem chegando, esse é o avião que andaste Conheça a bela Rose e ela quase não aparece O Tênis trabalhando e a mulher ali está Os nossos novos amigos, você nunca esquecerá Tem sempre um novo lugar, algo novo para ver Coisas que não imaginava, algum lugar pra ir Só não esqueça dos velhos amigos, vermelhos, verdes, azuis Pra cada coisa conhecida, outra nova vai surgir Só não esqueça dos velhos amigos, vermelhos, verdes, azuis Pra cada coisa conhecida, outra nova vai surgir Tem sempre um novo lugar, algo novo para ver Coisas que não imaginava, algum lugar pra ir Só não esqueça dos velhos amigos, vermelhos, verdes, azuis Pra cada coisa conhecida, outra nova vai surgir Só não esqueça dos velhos amigos, vermelhos, verdes, azuis Pra cada coisa conhecida, outra nova vai surgir Tchau